Porra, acabei de ganhar uma solo, cara. Amigos? Sim. Acabei de ganhar uma solo, porra. Que merda. Eu não tava transmitindo e ganhei dois host grandes e não tava transmitindo, cara. Agora que eu vi, cara. Nossa. Pô, sabe essa Carols alguma coisa assim? Sim. Ela faz live pra Twitch, ela tá gravando aí também. A Carols, tá. Tá bem. Ah, eu também tá gravando? Eu vou ter que sair do jogo e já volto, porque não tá aparecendo a minha tela do Fortnite no... Por que não? Grave, ó. Eu vou sair e já volto. Tá me esperado? Pronto, lá tá. Incrível. Fala, Carols. Boa noite, tudo bom? O três host grande hoje, cara. Do Hildo, é o Gordo e do Cavaco e o outro tava onde, cara. Fica. Muito obrigado, pessoal, pelo host, hein? Gostei, sim. Ah, eu queria comprar ela, mas eu tô guardando o V-Bank pra me comprar uma picareta. Ah, é uma dancinha do Cal, cara. Eu quero tanto essa dancinha do Cal, cara. Do Calton? Do Calton, é. Eu tenho ela. Ah! Eu queria tanto essa dancinha, cara. Eu quero jogar salve o mundo. Cara, eu ganhei uma sola agora, cara, que eu nem acreditei e eu não tava num grau, num tranhidinho, cara. Fica que pariu. Matei, Paco, mas ganhei. Fui só no modo bundão, assim, tancando a... Não, e o pior, cara, sabe o que aconteceu de engraçado? Que uma menina lá, tem um gameplay lá, matou um cara, né? Aí eu avancei em cima dela. Aí quando a gente tava guerreando, cara, eu tinha um cara de moitinha andando em volta da gente, cara. Aí você matou da moitinha. Não, aí eu matei a menina, matei a menininha lá e depois eu acabei de usar a moitinha. Aí eu matei ele. Pô. Joga muito. Joga muito. Joga muito. Às vezes eu jogo, às vezes não, cara. Eu adoro, eu digo antes. É, a irmã da Carol se chama Júlia, não é? Isso. Não. Aqui também tá fazendo live. Tá fazendo live. Quem tá fazendo live aí, porra? Eu e a Carol, né, Carol? Pô, eu posso adicionar vocês? Na moral, na moral. Pode, pode. Já é, vamos jogar juntos, squad. Não, pior que a live tava bombando, eu quero ir receber o DC, cara. Puta que o pariu. Te lasgou. Boa força. Tá boa força ou...? Boa força, dá um pouco de energia de novo. Tá louco. Então, aí, choveu, caiu a internet. Não, é, tem um transformador, um transformador aqui, um pós, um transformador aqui, tá aí de casa, cara, que tá com problema. O pessoal já ligou reclamando pra eletropal, o eletropal não vem arrumar, cara. Puta na fichote, fez puta talzinho, e aí a coisa cai, cara. Ah. Galera, tem um escudinho aqui pra alguém, se alguém precisar, tem. Ah, tô ouvindo um baluco, não sei aonde. E, Zeque? Bora tentar trazer a vitória pra Julia, hein? Ela não ganhou uma até agora. É verdade? É verdade, pô, ajudar. Se depender da gente, eu tô de pistola e sniper roxo. Caralho, aí sim. Eu tô ruim, vocês vão ter que ganhar por mim. Julia, eu tenho um escudinho pra vocês. Mas não é muito ruim. O Zeque, já fui. Ih, peraí que eu tenho que arrumar a minha sense, cara. Tá ruim aqui, mas pra mim é melhor que mais. Não, não, é só maquina que eu sou uma doce. Cadê? Grava, cara, a minha sense aqui, cara. Da minha... Meu malte, cara. Peraí que eu já levo aí pra você, Carol. Peraí. É, Julia. Se alguém quiser, eu tenho suquinho louco aqui, ó. Põe no hambúrguer? Realmente, achei uma sniper, ó. Que delícia, na minha mão, ó. Melhor armor do jogo. Já luteado o hambúrguer? Não sei. Carol, toma aqui. Júlia, tá? É, porque se não lutear, alguém esteve aqui, cara, no hambúrguer, tá? Eu não sei se foi o João, porque eu mutei. Não, não, não. Eu caí atrás. Eu não lutei lá, não. Ei, João. Oi. Tu luteou o hambúrguer ali? Não, não. Eu tô de boa. Cuidado. Tu não tem nego aí. Eu não sei como dá. É só apertar B. É que a Carol mudou os controles, daí não dá mais. Ah, pior, né? Onde vamos agora? Não, já, já espalhou. Dá pra mim, dá pra mim. Dá pra mim, mano. Amaral. Zé, aqui. Oi. Ué, cadê o Sniper? Alguém viu um inimigo, algum inimigo plato por aí, cara? Vai ficar aqui, é isso. Vai deixar o Carrel. Pior que nós tamo, nós tamo safe. Pô, vamos se entornar mais com a Júlia aí, mano. Coitada, né? Nem que tá falando com ela. Eu quero uma M4, eu tô falando, pai. Eu quero uma M4 azul. Vou achar uma pra tu. Você vai ver que eu vou achar uma pra tu? Se é a coletinha, fica com 100. Pô, eu fui em várias casas. Tinha uma K, branca, tinha várias coisas. Tem que cantar, pô. Parece que você não joga comigo, pô. Não entendi, fala de novo. Tem que cantar as armas que tão achando que tá sobrando. Não, lá naquela casa branca ali que eu passei, tem arma. Nessa aqui da frente aqui. Não, tem que cantar, pô. Às vezes eu preciso. Eu tô em uma arma de longe, assim, de tiro, cara. A K, pra mim, certo. Mas você não tem a Sniper? Não, mas e se o cara passar na minha frente, eu vou trocar a tida. Depende do que eu fui como, cara. Ai, mas você tem 12. É, nessa casa aí, não, não é uma K não, é uma 2. Nessa arma, aí onde eu lutei, tinha arma aqui, sim. Qualquer tem munição de Sniper pra me dar? Eu só tenho duas. Mentira, só tenho 19. Eu dou, João. Se eu achar uma K aí, eu dou. Vem cá. É uma K? É uma K, uma... Vem cá, que nessa casa branca aqui da frente tem o Zeke. Toma aqui, achei uma K. Pode vir cá, ó. Não, eu achei primeiro o Zeke. Vem cá, vem cá, aqui, ó. E ainda é azul, hein. Não tem bala. Eu, eu. Eu tô com um pouquinho mais homem agora. Eu tô com um 3... 3 cudim, daí. Tô da... Tá aí, Zeke. Zeke, 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 tá aí. O Zeke chamou ele de desumilde, só porque eu tenho aquela... Ah, Carols, toma aqui, ó. Essa dancinha eu não tenho ainda. Eu vou ganhar ela. Eu comecei a jogar nessa conta agora. Zeke, 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 Zeke. Ah, mano, eu queria essa, na moral. Também, que lindo que essa é a melhor, cara. Essa do fio dental também é da hora. Ah, mas só eu que tenho. Só eu que tenho. Tudo assim me lembra o maluco no cadastro. Pode deixar, amanhã eu vou botar 10 mil repos na minha conta. Aham, tá bom. Você vai mesmo? Vou louco. Essa é a minha infância, na moral. Depois me chama de desumilde, né, cara? Pô, a Carol tá quieta. Não, a Júlia tá quieta. Fala alguma coisa, fala alguma coisa. Porque essa casa aqui atrás, acho que não foi doteada, não. Eu tenho que estar consciente, não. Tem que estar consciente que eu ganhei um sharebit hoje, cara. Ganhei um quanto bagulho? Ganhei um sharebit, cara. Mas quanto? Ah, não sei quanto dá um share. Olha lá, pif, chegando, sai. Fecha aí, nois, vai, torce. Ae, fecha aí, nois, nois. Caralho. Eu devia tirar, correr lá pro lado do mar, hein. Sim. A Júlia tá quieta. Tá estranha. Tá tímida. Tem algum microfone fazendo, acho que é o seu, Zé, que tá fazendo, parece um cachorro. Não, não, não é o meu, não. É o seu, Zé. É o seu, Zé. Tá pra deixar um... Fica assim. Olha lá. Deve ser algum ventilador que tá ligado. O meu tá ligado, mas não tá no meu microfone, não. Tá jogando sozinho, Zé. Tá agora, hein, eu tô com ful aqui. O que você tá falando? Ô, John. Eu. Ô, John, bota ful, cara. Te chamei, por. O que é? Eu te chamei, quando eu entrei, eu tava VIP, privado, aí não deu pra te chamar. Como assim? Não, quando eu fui convitei, você tava privado, seu coiso. É ruim aqui, se tiver uma boa pra dar, tudo bem. Não entendi. Minhas armas não são muito boas, ó. Só essa aqui que eu acho que é boa. Porque ela é verde e ela é um refúgio de assalto. É o POP 74 já? Você tem 12? Já quase. Cara, ganhei uma sola agora, cara. Puta, não tava transmitindo, cara. Peço, é isso. Tem uma sola também. Já já nós acho uma 12 pra você, peraí. Tem quantas vitórias? Obrigada pela equipe do BR Gamesplay. Vou tentar fazer isso. Tá terminando aí? Pergunta pra quem, quantas vitórias tem? Todo mundo. Eu, eu tenho 50 squad e 5 dupla. Eu sou privado. Beleza. Eu tenho 3 solos, 2 dupla e 35 squad. Tem 10 solos, 5 dupla e 50 squad. Eu não jogo muito solo, cara. Eu tenho 6 solo. Aqui, eu tenho um airdrop aqui, ó. Mas eu também não jogo muito solo, não. Tá falando no total? É, eu tenho 6 solos. Eu tenho 3 solos, 2 dupla e 35 squad. Eu tenho 15 solo. Minha, 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 minha. 5 dupla e 30 squad. Nossa, ainda bem que não tem fogo, amigo, hein. Brincadeira. Brincadeira. Opa, opa. Acertei tu. Foi eu, foi eu, pô. Pode ter uma bugada aqui agora. A Julia tá muito quieta. Fala alguma coisa, Julia. Ela tem que ser iniciante, ou Julia? Você manda? Ou quando falou? Você quer subir nessa montanha? É a mais alta que tem. Tem que soltar mais, hein, Julia. Mano, você tem que falar mais, não, a mais. Tem que, ah, gente, vai, tem que fazer alguma coisa aí. Vai, vai, dá follow. Faz, faz, faz. Eu, quando eu comecei a streamar também era. É, não, então. É que, na verdade, o canal é da minha irmã. Agora eu tô jogando. Ela tá dando uma pauzinha. Ah, tá. Mas você é a co-leader. Pra você que tá dando. Jogando. Manda nas pessoas aí. Fala pra dar. Vem, 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 tá? Follow. Tá, bis. Fala pra dar bis. Aí vai ter um sorteio no final de um PS4. É, vai ter um PS4. É, caralho. Vai ter sorteio de um PS4 mesmo? Ó, a gente vai sortear um PS4. Eu tô sorteando. Eu tava sorteando 120 reais por 2k de follow. Vai 4 meses não consegui, cara. Aí eu desisti. Vamos subir nessa montanha. Desisti e terei pra 1.560 reais. Pega pra ficar de cima, porque... Eu não acredito que eu não achei uma M4 ainda, cara. Boa, boa. Olha, a gente nem viu ninguém ainda e só tem 18 pessoas viva. Atrás, com certeza, vai ter. É a primeira squad dela. Daqui a pouco a gente já encontra alguém, já. Vai ser a primeira vitória da Julia. Não, eu espero assim. Senão eu vou ficar chateada. Gente, conta aí só pra Julia ganhar, hein. É. O problema é que... Capaz que eu morra e vou ter ganhando. Aí eu não vou ter ganhado nada. Ganha sim. Ganha, pô. A vitória é a conta, entendeu? Vitória é a conta. Uhum. É só você não sair da partida. Mano, aqui embaixo tem um luteário. E... É aqui. Oi, 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 oi. Se eu for dançar, eu vou soltar uma granada aqui em todo pé, cara. Se eu for dançar, eu vou botar 100k de V-Bank, eu não tô reclamando. 10k, na verdade. Deixa eu tomar aqui meu meu feijãozinho. Feijão? Ah, vai, Carol. Senta aí. Não, eu quero a Julia. A Julia vai ganhar pra nós. Não, é que ela saiu da cadeira de c... Daí tão perguntando cadê o c... Mano, lá naquela... Lá tinha um baú sem abrir, ó. Aonde? Ah, ali da frente. Aqui, ó. Eu vou me esconder aqui nesse ponto. Ah, tá na árvore grande. Quebra esse árvore alguém pra mim, por favor. Quer que eu quebre? Quebra. Ó, o airdrop caindo aqui, perto da gente, ó. Qualquer coisa tem o pula-pula, tá? O, 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 o sniper. Lá de 30. Onde, onde? Cara põe lá de paraquedas 345. Para mim, tem esses caras de sniper, na moral. Tô vendo um. Abriu drop. Ó, o foguete. Tô vendo em mim. Fica tranquilo. Agora eu vi, agora eu vi. Onde eu vou? Vou ir lá, né? Não, nem se mexe. Constrói base aí, ô caramba. Vai pros caras não ruxarem. Não ruxa nada. Bando de franga. Tem mais embaixo. Já vi, já vi, já vi. Tirei bastante de vida. Onde tá a posição deles? Por favor. Me dá a posição deles. Me dá a posição deles, cara. Aqui eu não tô vendo. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui e tem um do lado de casa. Não, tem um aqui, tem um ali não, cara. Tem numeração ali, cara. Onde eu marquei? Onde eu marquei? 3, 3, 7. Obrigado. Gente, eu tô aqui presa. Oi, gente. Cara, eu tô mirado ali, tacando rox. Dá pra eu entrar aí e entrar no carro? Agora é o melhor. Ah, Jesus amado, foguete. Despertei e deitei um, deitei um. Deitei outro. Vou eliminar esse. Eliminei esse. Os caras tão ruxando neles, ó. Os caras tão ruxando, deixe, deixe, deixe. Só vou dar pressão, só coloca a pressão. Paro, paro. Ai, meu. Mataram, mataram. Agora os caras tem bazuca. Cuidado, hein. Quebra aquela parede lá pra mim. Gente, é safe. Não vai ter que sair daqui. Ah, tem outro saindo lá. Tem que sair, hein. Aí. Oi. Ei. Ei, um falha. Tadido aí. Tô ouvindo o palco. Para, tu vira aqui. Tadinha. Tô chegando, tá chegando, tô chegando. Tá nível boa, cara. É. Cadê o menino aí? Ainda bem que eu não rolei o kit fuu, cara. Eu ia rolar o kit fuu e apareceu. Mano, eu tenho muita missão. Eu tenho pula-pula, cara. Eu tenho pula-pula. Eu tenho pula-pula. Arma aí a plataforma pra pular. Ai, eu tô sendo tingida. Aqui, aqui, atrás. Será que eu já vou tingilar, Carol? Eu vou ganhar essa porra. Tirei 100. Tirei 100 de vida. Caraca, eu não consigo me healar, pô. Eu tô morrendo aqui. Calma, calma, Carol. Você vai aí. Já coloquei a plataforma, velho. Chega, chega, chega. Chega mais. Agora não dá, velho. Se cair já era. Tô rilando a Carol, hein. Vamos, cola aí, João. Cola aí, João. Cola aí, João. Coloca logo a plataforma. Coloca logo a plataforma. Tá tirando tanto de vida. Anda logo. Tá tirando muita vida. Coloca aqui, Zeke. Vai, 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 vai. Tá tirando muita vida. Ai, eu vou morr... Nossa senhora, Jesus. Coloca, 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 Zeke. Puta merda, Zeke. Não deu, coloquei. O cara destruiu, pô. Já era, já era. O cara destruiu a plataforma. Você não viu o cara? Destruiu. Eu não vi que você colocou a plataforma, velho. Eu coloquei, pô. Mas o cara destruiu. Ela não... Nossa, velho. Nossa, velho. Ai, devia ser muito rápido, velho. Devia ser muito rápido, velho. Devia ser mais caro, velho. Atenção aí. Atenção aí. Atenção aí. Olha, você tava falando. Coloca a plataforma. Eu tava rilando, a Carol. Ai, quando eu coloquei, o cara destruiu. O cara destruiu. Aceita aí, eu vou convidar ele pro grupo. Pera aí. Ahn, John, 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 John. Tem o It's John também, cara. Tem o It's John também. Tem o It's John também. Eu vou arrumar a perda de ganho aqui. Deixa eu tirar aqui o meu... Não. Deixa eu desvirar o ventilador aqui um pouco. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tem mulheres na live, tá? O It's John. Como é que é? Tem mulher na live, tá? Tem mulher no grupo. Tem duas pessoas fazendo live, a Carol e o Zeck. E eu já volto aí que eu vou no banheiro. Beleza, boa noite, Carol. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Oi, cortou o seu som aqui, eu estou tentando afirmar que o meu Deixa eu diminuir o que eu estou ligando aqui Pronto O mais gostado que esse som, cara, é do desktop, não é do meu microfone não, cara É alguém que está passando Eu estou ouvindo bem aqui no jogo ou na Twitch, que não está ficando bom Eu estou ouvindo você aqui, não é do jogo Pessoal, para quem quiser entrar em tal, eu uso o Twitch Desktop, tá gente Fábrica de descargas, onde que a gente vai? Estou aqui, cheguei Vamos pular na onde? Na descarga Estamos em blush Para achar que não vai chegar, Julia, você abre e fecha o paraquedas, vai bater no barra de espaço Que porra, não está pulando É, vai abrindo barra de espaço, bateu no barra de espaço várias vezes Que porra, não pulou, caiu Apertou espaço? Não Vira para nós e aperta a barra de espaço, vem para nós Está apertando a barra de espaço Não, acho que ela caiu Será que ela está escutando a noise? Será que ela está escutando a noise? Não, eu não sei, acho que ela caiu 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 Olha, já tem um cara caindo lá, viu Estou vendo só um Isaac, você está muito alto, pode parar isso Estravou lindamente aqui É, eu vi Ele vai cair totalmente primeiro que eu Vai cair em cima da casa O cara já quebrou o telhado Está aí dentro, na fábrica maior Sim, sim, eu estou procurando uma arma aqui já Já estou indo Já peguei duas M4 aqui já Está uma para vocês aqui Já tordei já Morreu Tem mais aí? Já matei um cara aqui Não sei se tem mais Dá aí John, dá um mais Já ganhei um M4 aí John Nossa, que susto mano Meu Deus Quem quer M4? Tenho duas Quem quiser H-Droper aqui Nossa, que susto mano, meu Deus Agora Vou meter o pé Vamos para a cidade sem nome aqui Cidade sem nome Mas aí vai ficar... Deixe nada não Vamos por aí mesmo Nós tem dois minutos Eu pensei que nós tinha só um aí Você está perto Até dessa volta Até dessa volta Quem está tirando aí? Está tirando aqui na frente Espera aí, espera aí, espera aí Espera aí, espera aí 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 Brincadeira Aqui ó Eu ganhei um Opa, olha esse John Só foi difícil Tem um atrás do container aqui, rosa Tem um atrás do container aqui, rosa Para eu Que que eu tenho Que tiro na cabeça Matou aí? Deixa essa munição para mim O T.A. cara, calma Eu acertei um arranjado de tiro na cabeça dele Tem um potinho aqui para você John Que regenera vida e tudo Tem um kit full, fica tranquilo aí mas eu to ouvindo esse baú, cara pode ser na lata de lixo talvez eu sei onde ta é na lata de lixo, atrás da lata de lixo é aqui ó vem ai mesmo a carol ta no twitch também aqui com a gente ou não? não sei não na twitch não se alguém achar alguma arma de cor ai me da e quem ta carregando bandagem? eu não to carregando bandagem não é que eu achei que eu to carregando os kitfu aqui e tem bandagem aqui sobrando cara eu não consigo esquecer aquela parte da zack cara eu não consigo tô revoltado que eu ganhei sólido ganhei no 3 rostos sai dai ô viado sabia que você ia reclamar agora tem um monte de bandagem carrega essas bandagem ai pelo amor de deus eu to carregando o kitfu não é por nada não mas as tempos ta fechando tem uma arma verde nada pra mim ai eu só tenho minha m4 verde só eu eu só tenho minha m4 verde só eu como é que fala eu acabo usando zelotinho eu vou chamar de desumilde cara eu sou desumilde olha lá escuta musiquinha zack vai ter que me dar uma dessa vai ter que comprar uma dessa dancinha pra mim quando lanfar o bagulho de presente eu te mando se eu tiver a coisa acho que vai o bagulho de presente peraí peraí zack peraí isso aqui primeiro não essa aqui é minha ah não eu to sem eu tava guardando esses kits ai fica 100% eu não posso eu não posso tomar ah tá tá pera sim cara tu toma as duas pequenas primeiro e depois tu toma as dois picles dois picles dois picles tem um shield também pra tu pega aqui pega aqui usa esse aqui depois esse aqui quer ver um scar aqui ó droga quer ver um scar ai a semana já parece esse um scar ai eu jurava velho sim o dia que eu pulei na descarga no mapa antigo lá o cara foi o meu parceiro foi direto pra a fábrica que eu caí naquela casinha naquela torrezinha criança ali que eu embate uma escarga ai bandagem finalmente tem um monte de bandagem lá cara não tinha mais de 50 bandagem tem 15 bandagem aqui ai sobrou bandagem lá pô vamos colar comigo aqui gente se tiver gente aqui lá pô vem cá por favor vem cá por favor se eu morrer aqui eu parei pra ter culpa do zack eu parei pra comer cara carai é igualzinho eu tô com uma fome cara que eu tô comendo e meu tomago tá doendo cara tá comendo e se o estômago dói é cara pra gente continua com fome cara meu deus do céu é isso é bom aí você vai ficar com fome pra sempre você vai comer assim não para pô eu já sou gordinho cara só comer muito João Cândido obrigado pelo follow querido você é chique ideia e tá podendo participar do sorteio agora tá assiste a live aí farma seus bolinhos aí pra comprar o cupom do sorteio vai custar 2 mil bolinhos dá tempo de farmar adivinha o que que eu tô fazendo o que é o que o Zé Lutinho faz tá luteando na puta meu cai como não tem fogo amigo mais rapaz eu peguei 2 chute grande e bazuca deu bom eu peguei aqui o chute e deixei minhas bandages pra trás qual o cara lá só que ele ganhou sniper trouxa ai não pousou corre ai ele não morreu deve ter tá mas não deu que também tomou dano né olha a altura que ele tava presta atenção ele não morreu alguém quer dividir a bandagem comigo ai alguém tem bandagem pra dividir não ele não morreu véi como assim cadê ele porque ele não apareceu ali e não pousou corretamente não é nocauteado né cara não não apareceu alguém tem bandagem ai pra me dar tem bandagem aqui pô morreu sim não pousou corretamente tava só mas me diga que que esse cara tá fazendo em uma ponte aqui véi ah mas se fudeja o que é esse cara m4 aqui shield full eu to cargando 2 shield full já não eu tenho que mandar aqui ah o relógio mexe caraca nunca tinha visto isso ai não cara eu nunca vi que o relógio mexia mas eu falei hoje nossa o relógio mexe cara tem um cara aqui em cima de mim opa ta ai ta cadê tu ta ai não 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 vi ele mas ta aqui ta nesse prédio aqui tá trecho meu esqueci a cor cara azul é mais forte do que a roxa a roxa é mais forte a roxa é mais forte a roxa é mais forte ah me deu um branco agora deixou de pequeno aqui ele tava nesse prédio aqui embaixo do prédio aqui nossa eu sou cheio de furto tem uma fogueira aqui e colocou não foi ele ele meteu o pé mas ele tava aqui ta doido não não cara eu escutei o cara correndo em cima de mim tem baú aqui oh oh eu to cheio de furto olha tem a torre não lutear a torre e tem mais um kit full aqui velho que você que ta levando tem alguém aqui comigo vocês abriu porta de metal? não não tem alguém aqui né aqui comigo cara se tem porta de metal eu abri ta aqui na torre eu acho então foi eu foi eu que abri então ué eu não sabia que olha tem dois voos aqui tem tem muito loot aqui já to dois voos aqui em cima não achei sniper pude ficar 100% pude ficar 100% pega e manda um ajei zack eu to levando 15 aqui o meu to com 3 kit full cara não não faz isso não tec faz isso daqui ó sempre faz isso ó vem cá ué ué pra quem que você ta morrendo? ah john nem avisa eu não sabia cara o cara tava atrás da porta eu falei que tinha alguém aqui é porque você não saiu daí ah velho eu falei que tinha alguém aqui não tinha alguém aí mas sai daí pô não continua aí eu achei que ele tinha saído cara eu achei que ele tinha saído ele tava no quarto ali dentro do quarto atras da porta parece que o barrido estrae taxpayerötor em cima velho tá no quarto em cima sobe lá a escada atrás de vocês aqui ó e a frente nesse futebol é sua sábado não vai fugir vai fugir vai nada viadinho lá no seu né seu lute ai tem outro aqui corre em zek bazuca aqui zek quer levar pega bazuca aqui e aí outro cara vindo aí batou matei tem outro tem outro oi pois é que vai ter que correr do mesmo jeito eu fiquei 112 cara Eu te dou uma aqui Ah, mas eu não gosto de ficar sem Não, não, pode ficar nessa, acha outra na frente Eu fui pegar o foguete que tinha dor Um hard drive na nossa frente Nossa, acabaram de explodir um mano ali Peraí Zeque, peraí Para de atirar nele Por que tu correu? Eu sou foda Eu sou... Eu sou viado Eu vacilei, eu vacilei, vacilei É que quando você está com foguete Você se sente macho, né cara Você entendeu? Puta merda Para que isso? Olha o lança granada aqui Olha o lança granada aqui Não estou alimentando O mobínio escreveu alguma coisa para mim O Luton vai entrar Cadê a Carol? Carol vai mais? Então o Lord tem um vagabundo aí Já estou 73, quase 74 Vai ficar Vão ficar Vamos praticar Não é? Vamos praticar Não é? Vamos praticar Não, 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 não. oi 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 vamos cair na onde vamos cair na onde cabana solitária eu já tô na torre já já vou ter que sair em zec vai sair? já já vou pegar mais umas 3, 4, 10, ai eu saio tô chegando na torre, tô chegando na torre e olha só como eu sou rápido um dia eu tava descendo a escada da torre, eu deparo com o que? o Miss Scar fala Miss Scar, acabei de pegar um cara eu tô azarado pra pegar a arma hoje tem uns dias que eu abro baú, vem Scar, bazooka, toda hora agora eu tô pegando SMG com cada baú eu fiquei de tiro cara O que é isso? não posso é essa é essa oi sniper boa ah eu quero sniper eu troco essa aqui é trocada foi foda peguei a me deixei não sei o que ou uma scar roxa troquei por uma vagabunda oi foi enchei de pequeno ai os cara ficava você quer trocar sua scar roxa por uma pistola cinza que que foi enchei de pequeno oi 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 e aí o tratante cai eu tô correndo já eu tava aprendendo maluco ali também fiz uma escada para aprender e o cara é um nerdão velho mó mó manaiado aí tá parado ali travou ali Oi oi o caca e é uma hora aí mano é um cara que eu amo carro dá um beijo na a visão para do John por que não dá na minha porque você não me deu uma m4 azul tá mas eu não achei eu sou interesse lá a minha bala viado pulei para o m4 branca aqui ó corre que tá longe ai passar aqui em container caramba que doido de estômago é essa cara parece que é fome cara não pode ser fome que acabei de comer uma bacia de feijão cara é isso que atirou foi isso que atirou temperado tá para cá de mim aí daí o pai eu sou cê me cê me doa chover conta tá 150 do r$ 150 aí eu compro no paypal sabe eu tô querendo eu tô querendo eu compro o que a dancinha não precisa de cento 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 cinquenta real é vim é para eu comprar os gamebuckers por 45 e o algar o e o amarelo já tá morta só para falar e e o o o pior que o john tá com a ca memo e e olha o jack pegando a neva não tem problema não olha a pedra fazer a galera debochar legal ao som do cabeça de gil olha a pedra maldais maldais caraca eu não vou dar mais beijo na bunda dele não olha dois em dois agora cheguei o zack não morreu na nevoa que vacilo será que dá para salvar o amarelo ainda não vai morrer ae 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 e aí e aí e aí e aí e aí bora ruxar nossa pegou no ar cara para de se mexer e lá vai ruxar e cuidado aqui ó ligado pelo follow pelo rosto querido quem tá vindo que deu um roxando aqui boa ah tomei a feveia a já morrer nem tempo que eu pular em cima para ele cara já pulou já foi tinha que foi tinha já matou a gente ai fica dançando fica fica dançando o ziu que nem você fuziu o 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 tu vai jogar ful? eu não estou te ouvindo com o ele saiu saiu? vai mais então vamos dupla ou John? ok e aí beleza beleza Amper pode jogar 5 5 1, 2, 3, 4, 5 vai faltar 2 pontos para chegar para 54 ai ai eu já fiz as missões de hoje falta a missão de esquadrão chegar entre os 12 primeiros falta 2 a solo eu fiz a missão e ganhei eu entrei só para fazer a missão ai eu estava jogando meio módulo fundão ai ganhei o pior que eu não estava transmitindo cara a única missão que eu tenho é mais difícil matar duas pessoas de SMG ah não isso é fácil cara derruba com o time e manda ver SMG na cabeça posso ir professor de SMG como a gente já sabe se você derrubar a gente não finaliza entendeu ai eu recebi com SMG na mão e aonde? no depósito ou no parque? no parque mesmo o parque não é nada agradável mas tudo bem ação ai as piadas do cara as piadas do cara pra ser nossa ai tem um squad indo pra lá já vai vamos fazer o que? só derrotar o squad só pegar uma arma boa ai e ruxar mas eu só acho ultimamente eu só acho bala pelo amor de Deus foi verdade o squad ta indo com a gente um foi o outro voltou não os dois só tem dois que susto que susto um baulo lá em cima um baulo lá em cima chupou que caiu só ali cheadeira que a porra é essa ai? é só eu que eu to fazendo a cheadeira vi acho que eu tenho esse John o voip ai ta o voip ai ta com problema cara voip ou voip? é porque ta todo mundo cheando é o meu acho que eu vou aqui mesmo é o meu é o seu ta todo mundo cheando cara é o meu é o seu é porque do meu microfone não é porque é do jogo entendeu? tô ligado meu microfone também não porque como eu to streamando meu microfone não ta teando vem do jogo tô ligado e aí cadê o listrar né? tô preocupado com ele tá de olho e aí o problema é que negócio eu juro sabe o que eu juro eu juro da peça aTS até outra Spade cara layout aqui, ódio, ódio o que eu ajudo aqui vigia vigiampere vigiampere que eu tô rilando vigiampere ae o e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? os dois tem pau aqui acho o 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 meia-noite 50 repito meia-noite 50 10 para uma repito 10 para uma 11 horas aqui é 10 para uma aqui para mim também 11 horas aqui é 10 para as 12 e já estamos no horário de verão 10 para uma no horário normal 10 para meia-noite caraca John você quase me derrubou meu tem como derrubar sei lá mas passou aqui que me deu um uma rabada aqui rapaz caraca onde ele vai com essa violência toda o 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 vai sim vou sim vou sim todo dia quero completar o passo de batalha completo no contar então tô jogando direto cara o 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 ainda bem que eu coloquei aquela armadilha que a mulher veio e caiu e já me deu um tiro de pistola e ela caiu na armadilha e o outro veio e caiu também o 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